No Serra Dourada aconteceu o que todos os goianos mais temiam, a disputa de pênaltis. O estádio da Serrinha, a casa do Goiás, ficou pequeno. As sacadas dos prédios vizinhos viraram arquibancadas. O Goiás inicia o jogo disposto a trucidar o ABC, mesmo precisando apenas de um 0 a 0. Marquinhos bate forte e Dil perde na cara do goleiro. No finalzinho do primeiro tempo, Araújo cruza a meia altura e Fernandão passa da linha da bola. Marquinhos cobra escanteio e Fernandão mete a cabeça na bola com estilo 1 a 0 Goiás. Veja de novo, Fernandão, bom de cabeça. Aos 45 minutos, Reinaldo Aleluia empata o jogo. Veja de novo, 1 a 1 no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis. Cada equipe erra duas cobranças e a série normal fica em 3 a 3. Na série alternada, Edmilson faz para o ABC, 4 a 3. Mas o volante Josué do Goiás chuta a classificação por cima da trave. A torcida do Goiás vai embora em silêncio, não acreditando na desclassificação. O ABC pega o Palmeiras nas oitavas de final.